Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas suculentas da espécie Sedum, que estão com uma linda coloração. Também vou dar dicas de cultivo e mostrar a linda floração do Sedum Bronze e do Sedum Rubro Tic Tum. Então pessoal, hoje eu separei 5 lindas suculentas da espécie Sedum, que estão com uma coloração incrível. E quero mostrar também a floração destas lindas suculentas. Também vou dar dicas de cultivo e propagação. E a número 1 que eu quero mostrar para vocês é esse Sedum aqui, o Aurora. O Aurora ainda não está com flores. Olha que coloração perfeita. Mas eu vou mostrar para vocês a do Sedum Rubro Tic Tum, que a floração é a mesma. A do Aurora é que fica com essas pontinhas então toda rosinha. Olha que cor maravilhosa que é a do Aurora. E a do Sedum Rubro, eu vou mostrar para vocês uma que eu tenho aqui também, que está com uma cor maravilhosa. E daqui a pouco então também já vou mostrar a floração dele. Aqui ó, a do Rubro Tic Tum. Ele fica todo bordô. Olha quantas brotações está vindo aqui ó. Olha que lindeza. Outra linha linda também ó, que é o Sedum Pache Filum. É outra linda também. Conhecida também como Dedinho. Olha que lindeza. Já vou mostrar então a floração desse aqui também. Deixa eu mostrar como ela está bem pendente. Essa daqui é uma muda nova, faz bem pouquinho tempo que eu fiz. Todas essas suculentas aqui então elas pegam, dá para fazer mudas então por folhas e por estacas. E aqui tem o lindo Sedum Pache Filum, que dão essas lindas flores amarelas. E as folhas também. Olha que linda que elas ficam ó. Com uma cor muito linda na pontinha da folha. E é uma suculenta pendente. É uma suculenta que pode ser cultivada até em sol pleno ou meia sombra. E aqui neste vaso tem uma outra linda suculenta pendente, que é o Sedum Aira, que dá essas lindas flores ó, amarelas. Aqui tem uma hache floral bem bonita ó. Essa suculenta aqui não está pegando tanto sol, mas ela pode ser cultivada em sol pleno. E esta então é a linda coloração do Sedum Aira, quando ele pega sol. Aqui também ó, vai dar flores nessa pontinha. E neste canto aqui ó, tem então todas essas suculentas que eu já mostrei para vocês, que é o Sedum, o Aurora e o Rubro Tic Tum e também tem o Pache Filum. Estão todos misturados. Aqui então pega sol só na parte da tarde. Só para vocês verem então a diferença da coloração. Aqui ó, começa a pegar sol a partir da uma hora da tarde e vai até o finalzinho do dia. Aqui então é a floração do Sedum Rubro Tic Tum e o do Aurora é a mesma coisa, só que hoje eu não vou ter a floração do Aurora. O Rubro Tic Tum aqui ó, é o que fica bem bordô e o Aurora é o que está do ladinho ó, que é o que fica mais rosadinho. Como vocês viram então, aquele outro que está lá no sol pleno, ele ficou bem rosinha. Aqui então ó, tem mais ó, mais Sedum Rubro Tic Tum para vocês verem ó, que ele não está tão colorido igual aquele que eu mostrei para vocês ó. O Pache Filum, o Pache Filum está com corzinha ó, na bordinha da folha. Aqui está começando a pegar uma corzinha ó, no Aurora que é o que fica rosinha. Está começando a ficar colorido esse vaso ó, um mix de suculentas ó. Vocês aí também gostam de misturar com esse Sedum para ficar essa coloração? Quando estiver bem colorido esse vaso, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. E aqui mais um mix de suculentas Sedum Rubro Tic Tum e do Aurora, variegata. Em sol pleno, ó que coloração mais linda. E neste vaso aqui então, tem a lindona ó, do Sedum Bronze Pendente. Aqui ó, está começando a dar bastante, ó, bastante hastes floral. Mas eu quero mostrar para vocês no lado de lá, que já abriu. Também é uma suculentas, a flor ela é bem parecida então com a do Sedum Rubro Tic Tum. Ela dá uma flor estrelada também igual a do Sedum Stal, ó. São bem parecidas. Está um vaso muito bonito, bem charmoso e bem cheio, bem pendente ó. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem ver. E aqui tem mais Sedum Bronze, aqui ele fica em sol pleno, pega sol o dia todo. Ó como ele muda a cor, ó. Ele vai mudando a cor conforme a quantidade de sol e também conforme o friozinho que dá à noite. Então ele vai ganhando uma corzinha diferente. E aqui neste vaso é outro lindo Sedum, que é o Sedum Pendente também, que é o Stal. Olha que lindeza. Está junto aqui com o rabo de macaco. Já vou mostrar para vocês então a floração dele, que está em um outro vaso. Então aqui também está pegando sol a partir da uma hora da tarde e vai até o finalzinho do dia. Quando ele pega sol o dia todo, ele fica bem mais avermelhado. Olha que cor lindinha. Aqui então, olha, ele está mais por cima, pega bastante sol, ele está mais avermelhado. E nas pontas de baixo, ó, aqui fica mais um pouco na sombra, ó, e daí ele está mais esverdeado. E nesse cantinho aqui então tem a floração linda do Sedum Stal. O outro ainda não deu flores. Olha que lindeza que é a flor. É uma flor amarela, estrelada, muito bonita. Qualquer folhinha que cai também é muito fácil de dar brotinho. Olha, caem as folhinhas ali no vaso, já vai dando brotinho, já são novas mudinhas. E qualquer galhinho que cortar também já é uma nova muda. Uma suculenta de muito fácil cultivo e resistente ao sol pleno e também a ficar no tempo. Então pessoal, deixe aqui nos comentários qual é o seu Sedum preferido. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marissal, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.